Cinco hábitos que multiplicam a sua produtividade. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luís Akai e eu sou a criadora do método Agendologia, a arte de escrever na agenda, fazendo aqui mais uma live no portal MIE. Já queria agradecer ao portal MIE pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês e hoje a gente vai falar sobre hábitos, mas assim, eu quero falar sobre alguns hábitos que eu vim desenvolvendo, que eu aprendi vendo aqui a minha experiência no mundo corporativo dos japoneses, trabalhando com eles e que me ajudaram muito e também que quando a gente fala em hábito e aí começa a complicar na cabeça e pensar um monte de coisa, Ah, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo e aí no final acaba não fazendo é nada, né? Então, os hábitos que eu vou falar hoje são hábitos chaves, como palavras chaves que você vai poder usar tanto no seu trabalho, como no dia a dia, na sua casa e também na sua vida particular, tá bom? Boa noite pra quem é do Japão que está entrando aqui, quem quiser coloquem de onde estou me assistindo e o pessoal que está aqui do Brasil e de outros países também, quem quiser coloquem aqui de onde estou me assistindo, tá bom? Hoje eu vou dar, então, cinco hábitos, né? Uns que eu desenvolvi, assim, eu fui fazendo conforme ia usando na agenda e percebendo, né? Percebendo muitas coisas, muitas falhas, muitas maneiras de, assim, que deram certo pra mim e pode te ajudar se você quer saber, né? Aprender um pouco mais sobre produtividade ou sobre como otimizar o seu tempo, otimizar a sua vida, né? Ter mais... Desenvolver capacidades, né? Que vão te ajudar no seu trabalho, tá? Porque o que mais, assim, atrapalha a gente e acaba, assim, sugando muita energia, né? São pequenas falhas, são pequenas falhas e que se repetem. Então, se você identifica, né? O que que, assim... Porque é um padrão mental. Então, ele tende a se repetir, mesmo que você não queira, né? Então, se você prestar atenção nisso e começar a desenvolver esses hábitos que eu vou falar aqui hoje, você vai sentir, acho que, um grande desenrolar, um grande avanço em tudo que você fizer, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro hábito é duvidar de si. Do que que eu tô falando, né, gente? Quando a gente tá na correria, no trabalho ou até mesmo fazendo alguma coisa em casa ou na nossa vida e algo dá errado ou a gente não encontra, por exemplo, não encontrou o... O que que a gente pode falar? O ticket ou a informação que te deram. Você não... Você acha que não chegou até você. Enfim, quando você acha que tá faltando alguma coisa e aí o padrão mental é pensar que é o outro que está errado, né? Que não te deram a informação que você queria, não te explicaram direito, não te falaram o que tinha que ter falado e se chegou lá e era outra coisa. Gente, isso por experiência própria e vira e mexe acontece, né, comigo, de eu quebrar a cara, porque eu acho que o outro que tá errado foi falha da loja, foi falha do vendedor, foi falha da empresa, né? E quando eu vou ver, aí a gente vai lá e reclama. Não, mas não era assim? Não era assado? Não tá errado isso daqui? E aí a pessoa vem e explica tudo de novo e aí onde é que fica a nossa cara, né? Puts, eu devia de ter pensado, né, que talvez o erro ou a falha era minha, né? De eu ter entendido errado, de eu não ter visto a informação, entende? Quem aqui se identifica, quem aqui já levou vários carões, carão aí de ir num lugar e achar que era o outro que tava errado e bater o pé na loja, bater o pé na empresa, em alguma empresa, com o vendedor, reclamar com o vendedor e quando vai ver, era você que tava, que entendeu mal, né? Você que não tinha entendido, não escutou ali a explicação direito e se confundiu, né, gente? Isso acontece com todo mundo. E, então, aí depois você fala, ah, pensei que era assim, pensei que era assado e não era, né? E quando a gente faz contrato, quando a gente compra alguma coisa e naquela afobação, naquele medo de perder, de tá sendo enganado, a gente não processa direito a explicação e acaba imaginando uma coisa que, às vezes, não é. E também quando a gente fica batendo o pé, não, mas eu fiz assim, eu deixei o objeto aqui, mas o objeto não tá. Ah, eu falei isso, mas no final não era isso, né? O objeto tava em outro lugar, aquilo que você falou, você se enganou. Então, assim, já aconteceu isso muito comigo. E aí, eu com o hábito de escrever na agenda, né, o acontecimento do dia, reflexões, aquilo que eu poderia tá marcando pra não repetir a falha. Então, eu tenho aí um repertório de falhas, de coisas que eu venho melhorando e evitando, né, prestando mais atenção. E a primeira delas é essa, duvidar de si. Quando você vê que alguma coisa não tá batendo, não tá dando certo, não tá errado, você acha que tá errado, né? Por exemplo, eu mandei o e-mail, eu mandei a mensagem, eu te avisei. E aí, você vai ver lá na caixa lá de mensagens, você escreveu a mensagem, porém você não enviou. Quem nunca, né, gente? Ou a pessoa enviou a mensagem, enviou o e-mail e você foi naquela correria, não olhou direito, pulou, né, enxergou a mensagem ali e bate o pé falando que a pessoa não te enviou o e-mail. E aí, quando você vai lá, depois, olhar com mais cuidado, o e-mail tava lá, né? Quem nunca, né, gente? Então, a primeira dica é essa, né? Duvidar de si. Antes de culpar o outro, antes de reclamar com o outro, antes de bater o pé falando que você está certa, dá um passo pra trás e pensa, deixa eu ver direito isso daqui, será que não sou eu que tô enganada? E geralmente, somos nós que estamos enganados. Várias vezes eu já percebi esse padrão em mim. Quem aqui se identifica, quem aqui já aconteceu isso com você, me contem aqui nos comentários. E aí vem, então, a segunda dica, o segundo hábito que você pode estar criando, né? E isso vai te servir pra várias coisas, tanto no âmbito profissional, como no âmbito particular, né? Que é pesquisar, checar. Tem muita gente que nem, sabe, pesquisa e já vai perguntando as coisas, né? Não presta atenção nas informações, não lê ali o manual, não lê ali a embalagem, não quer fazer um curso, não lê ali a data, o horário, e vai logo bater o olho no negócio e vai querendo dar mensagem, né? Ou alguém te manda um e-mail sobre um evento, uma festa, alguma coisa, e você não lê o convite, não vai lá na página de eventos e fica toda hora perguntando as coisas pra pessoa, né? Se você checar, se você der uma parada e checar por conta própria, pesquisar, você vai resolver muita coisa sem precisar ficar perguntando, né? Pra quem quer que seja. E isso ajuda muito no trabalho, né? Porque a gente tá no trabalho, se você quer ser produtivo, se você quer ser uma pessoa, pessoa, assim, efetiva, né? Que trabalha mesmo, né? Então, a gente precisa desenvolver uma certa independência. Não de querer fazer as coisas do nosso jeito, porém, independência de não ter que ficar toda hora perguntando e dependendo dos outros. Se você tem recursos, o que que é recursos? Se você tem onde pesquisar, onde ir lá no e-mail, ir lá na página, no site, né? Se você tem como fazer isso, procure fazer, né? Checar, pesquisar. E essa é uma... é um passo do Agendologia que cabe dentro da preparação. Quando a gente escreve na agenda um evento, um compromisso, uma reunião, a gente escreveu ali na data pra poder ver com antecedência, né? Uma semana antes, um mês antes. Por quê? Pra fazer a preparação. E dentro da preparação, entra o pesquisar, o checar. Checar horário, né? Aqui no Japão a gente anda muito de trem, depende muito... Então, a gente pode ser produtivo, não perder tempo, se a gente souber a hora certa de cada trem, aonde tem que fazer a baldeação, que vagão entrar pra ficar mais perto da saída que a gente precisa ir, né? Então, se você toda vez vai e volta, perde tempo nesse vai e vem, errou o caminho, errou a entrada do local, do trem, a saída, deu uma volta imensa e ficou cansado, perdeu energia, enfim, questões que poderiam ter sido resolvidas ao checar, ao pesquisar, né? Eu tô falando isso porque eu trabalho em várias áreas e uma delas é com o turismo, né? Eu trabalho como um guia turístico, então eu preciso estar checando muita coisa antes, né? E porque a gente tem que checar o horário dos trens, horário de funcionamento de lojas, de restaurantes, ficar checando onde tem os restaurantes que os clientes querem ir, enfim, é checar o tempo todo, né? E mesmo assim, às vezes tem falha, né, gente? E quando a gente falha, principalmente no trabalho, eu não sei vocês, né? Mas eu me sinto mal, eu me sinto fracassada, eu me sinto derrotada e aquele dia pra mim fica um peso. Porém, se tudo der certo no dia, do jeito que eu planejei, né? Do jeito que tinha que ser, se eu conseguir entregar o trabalho sem problema, sem falha, sem defeito, eu vou ficar satisfeita, né? Isso tá ligado com a sua produtividade, com a sua habilidade, né? E é um bom sinal, né? Você tá atuando bem aí no seu trabalho. Então, se você já faz isso, você pode melhorar essa questão de estar pesquisando, tá? Pesquisa, presta atenção quando acontece a falha, quando acontece o escorregão, né? Olha, se eu tivesse pesquisado, eu ia saber que hoje era folga de tal loja, de tal escritório, que não estava funcionando. Se eu pesquisasse melhor o endereço, eu não teria me perdido, eu não teria dado essa volta toda que me atrasou e me fez pedir desculpas, e o cliente ficou esperando. Enfim, gente, acontece muitas coisas assim no dia a dia por falta de pesquisar e de checar. Quem aqui se identifica, me contem aqui as gafes, as coisas que acontecem com vocês no dia a dia, e eu tenho certeza que acontece muita coisa, até comigo, né? Comigo acontece, eu não estou isenta disso, né? Mesmo fazendo aí os passos, mas tem dia que às vezes a gente esquece, a gente faz de qualquer jeito, enfim, né? Então, pesquisar, pesquisa a programação da semana, o dia que vai ser mais puxado, o dia que você tem que acordar mais cedo, o dia que você vai fazer uma atividade, um compromisso que você não está acostumado, né? Um dia que você vai para um lugar que você não conhece, enfim, você pode usar isso no seu trabalho e no seu dia a dia também, na sua vida, tá bom? Outra coisa, e aí eu estou falando um hábito que puxa o outro. Se você criou o hábito de pesquisar, de checar, muita coisa pode ser eliminada assim, sabe? É resolvida, né? Muita coisa, muita falha, você vai deixar de fazer por ter pesquisado. Porém, a terceira dica, olhar mais adiante. Não olhar somente o óbvio, o óbvio, né? Não pesquisar somente o óbvio, porém, ir mais além. Por exemplo, e se chover, né? E se atrasar o trem? E se eu me perder? O que eu faço? Qual que é o meu plano B, né? E se eu chegar lá e tiver lotado de gente, uma fila enorme? Então, e se? Aí eu tenho, eu posso, então, ter outras, um outro plano para isso, né? Por exemplo, e se estiver lotado o local? Então, eu preciso, eu vou, então, planejar a mudança de planejamento. Vou sair mais cedo, né? E se precisar de tal documento? Não está especificado aqui, mas e se precisar? Então, deixa eu levar, não custa nada, né? Gente, eu estou falando isso porque está fresco na minha cabeça, tá? Ultimamente, o turismo aqui no Japão está muito forte. Então, todos os dias, eu estou aí atuando na questão do turismo, né? E acontece muita coisa, muita coisa. Principalmente quando a gente está ocupado e com falta de espaço mental, aí é que as falhas acontecem, né? É muito fácil de a gente esquecer, da gente escorregar, da gente, sabe, falhar quando a cabeça está cheia. Muita coisa rodando, muitos assuntos ao mesmo tempo. Então, a terceira, se você pesquisou, checou, dá mais uma checada mais profunda, né? Não se contente com o básico. Chequei o endereço, ah, tá, tá, é aqui. Eu sei onde que é. Às vezes a gente, no achismo, eu acho que é em tal lugar. E quando você vai lá, não é, não era. Nossa, quantas vezes aconteceu isso comigo aqui no Japão? Ah, eu acho que eu sei onde que é mais ou menos. Eu acho que eu sei em que estação que é. Então, eu fazia o planejamento com base no meu achismo. E chegava lá, era uma coisa totalmente diferente, né? Então, a segunda dica foi pesquisar, checar. A terceira dica, olhar mais adiante. Deixa eu fazer, então, deixa eu realmente ver onde que é o local. Deixa eu realmente ver se o horário de funcionamento aí tá batendo com o horário que eu vou. Deixa eu ver realmente, ainda mais depois da pandemia, muita coisa mudou, muitos serviços mudaram, muitas lojas mudaram, né? Enfim, muita coisa aconteceu. Então, dá uma checada além, né? Procura imaginar as possibilidades de imprevistos que podem acontecer. Que daí você se prepara melhor. Tá bom, gente? Gente, a Débora aqui no Instagram. Feliz aniversário. Obrigada, Débora, querida. Fico muito feliz. É, hoje é o meu aniversário. Gente. A Maria Fátima. E se tiver... E se tiver que fazer algo, vá com vontade. Se não tiver vontade, fique quieto. Verdade. Né, gente? Então, são dicas pequenas, né? Mas que talvez... As pessoas correm tanto atrás de produtividade, de... Sabe? O que aquela pessoa fodona lá, que tá vendendo muito, tá bombando no trabalho dela, na carreira dela. O que ela faz? E a gente quer buscar métodos, né? Macetes aí, técnicas super modernas pra poder ser produtivo, pra poder ser efetivo, pra poder ser competente. Porém, assim, eu vou... Eu... Do pensamento japonês, né? Assim, que é da onde eu aprendo as coisas, tanto na experiência, como teoria, como vendo as pessoas. São coisas simples que eles fazem, mas que tão ali fortalecendo a base. São coisas que... Que... É na raiz. Você quer mexer... Imagina uma árvore. Você quer arrumar as folhas, os galhos, né? Quer melhorar, quer dar mais frutos, produtividade, um fruto maior e tal. Porém, se você não trabalha na raiz, essa árvore não vai dar um bom fruto. Essa árvore não vai dar folhas vistosas. Essa árvore vai ter galhos fracos, né? Então, é legal tá olhando pra técnicas, métodos, né? Assim, modernos, né? Que tão aí, que funcionam, que dão resultado. Mas também, dê atenção pra raiz. Dê atenção pros seus movimentos, né? Da raiz. que são esses hábitos. Se você tem mania de esquecer muito, todo dia, sempre tá esquecendo alguma coisa. É o celular, é a chave, é o documento, é o... Sempre na bolsa, falta alguma coisa na sua bolsa. Se você... é... cria o hábito de arrumar em algum negócio que... assim... em algum ponto que mais te pega, por exemplo, esquecimento de celular. Quantas vezes você teve que voltar pra casa pra pegar o celular? E isso te fez atrasar. E... Ou às vezes você teve que ir, já não tinha tempo, teve que ir sem celular. E aí, aconteceu vários outros problemas, né? É... A bolsa, cada dia, é... antes de sair de casa, sempre falta alguma coisa na bolsa. Enfim, cada um tem um padrão aí e é legal, assim, eu te... eu sugiro você a... identificar o seu padrão. Onde é que sempre você esquece alguma coisa? Onde é que sempre acontece aquele... Não é que é imprevisto, aquele escorregão que pode acarretar em vários outros imprevistos e até problemas você ficar, assim, com a imagem suja aí, né? Assim, tipo, aí você fica na preocupação. Ai, eu falhei, o que que estão pensando de mim, será? Né? Fica com aquele sentimento de que não deu o seu 100%, né? Quem se identifica, coloque aqui nos comentários, deixa eu tomar uma aguinha aqui, que o ar tá seco. Então, gente, eu tô na terceira dica, vou repetir aqui a primeira, duvidar de si, né? Antes de culpar o outro, antes de ir correndo, reclamar, antes de bater o pé que é o outro que tá errado, o outro que não te enviou a mensagem, informação e tal, não te explicou direito, né? Antes de fazer isso, dá um, dá uma, uma, uma brecada e pensa, será que não sou eu que tô errada? Não sou eu que me enganei? Gente, eu sempre faço isso. E 90% das vezes, quem está errada sou eu, né? Aí, se eu já fui lá e bati, sabe, reclamei, eu me sinto mal. putz, que fora que eu dei. Mas então, eu começo a brecar. Não, deixa eu ver direito, deixa eu checar pra ver se não sou eu que estou enganada. E geralmente, sou eu. 90% das vezes, quem está errada sou eu. Então, duvidar de si. A segunda, que é uma, é uma junto com a outra. Então, pesquisar, checar, tudo que você for fazer, né? E quando eu falo que as coisas, os nossos planejamentos, eles funcionam quando a gente dá, a gente põe intenção e atenção. Então, atenção é quando você faz a pesquisa, é quando você faz a checagem, né? Então, se você, é, ah, eu pensei que era, se você se engana muito, ah, eu pensei que era tal hora, aí você vai antes ou vai depois, aí já, já causou o inconveniente, né? Pra loja, pro consultório, pra empresa, enfim, pra pessoa que você tinha o compromisso por você não ter checado direito o horário ou a data, né? Ou, se você precisava levar os documentos e faltou o documento por falta de checagem, também a mesma coisa. Se você errou o caminho achando que era em tal lugar, né? No seu achismo e era em outro, também falta de checagem, de pesquisa, né? Então, faça uma pesquisa antes de ir pra qualquer compromisso no seu trabalho, crie esse hábito no seu trabalho de checar, né? Principalmente se você tem um padrão de tá falhando sempre no mesmo ponto. E aí, eu vou, mais o terceiro, a dica que é olhar mais adiante. O que que é olhar mais adiante? É, não pesquisar somente o básico, aquilo que é óbvio, mas ir um pouco além. E se, né? Nesse dia, tem que ver os dias de folga da empresa ou do lugar que você vai, da loja, ver, pesquisar o preço de alguma coisa, o caminho que tem que fazer, vá mais adiante, né? E se chover? E numa situação de, sei lá, o que que pode acontecer? Aqui no Japão, várias coisas. Se chover, vai ter um evento? Se chover, a rua vai estar interditada? Com a questão da pandemia, nossa, ficou três anos aí parado, será que a loja que eu quero ir tá funcionando? O local que eu quero ir tá funcionando? Né? Se você faz essa checagem além, você pode evitar também muito, muito, evitar muito imprevisto. Às vezes, mudou o ponto de ônibus, mudou o horário do trem, mudou, antes tinha que ir no guichê tal, agora tem que ir no outro guichê, tem que ir em outro departamento, enfim, tente encaixar isso nas suas atividades, né? No seu trabalho. Eu tô falando bem geralzão aqui, porque cada um tem aí o seu trabalho, né? A sua... Então, veja onde que acontece muito disso daí, de erros, escorregões, tá bom? Pense nos possíveis contratempos, tá? Que pode acontecer, e aí você já vai tá mais preparada, tá bom? E isso também representa, significa, você pode fazer além do esperado no trabalho, por exemplo. Se te pediram até aqui, você já sabe qual que vai ser o outro passo. Então, já checa, ou já dá uma volta adiante da pessoa, do chefe, do cliente, e já vai lá e prepara aquilo. Isso aqui é... Eu vejo muito no japonês. Ele já sabe o padrão de movimento do cliente, né? O padrão mental que veio até esse ponto, então o próximo vai ser esse. Então, procura criar esse hábito de pensar além, né? E de se preparar ou dar a volta ali e tá lá esperando a pessoa. E falar, nossa, você tava lá atrás e agora você tá aqui na frente? Ou, por exemplo, na questão de guia, né? Turístico, assim, todos os lugares estão lotados. Então, a gente já sabe, né? Já se estima que vai ter fila em todos os lugares. Então, se só pode comprar ali o ticket, a entrada na hora, né? Eu tô falando do meu caso que aconteceu hoje, né? Em vez de deixar a pessoa, os clientes lá, esperando, vai na frente, né? Eu fui na frente hoje. Mó fila lá, eu sabia que ia tá cheio, então já fui correndo lá pra fazer as coisas adiantado. Então, é procurar enxergar além, tá? Tenta encaixar isso no seu planejamento aí. Por exemplo, se amanhã você vai ter um trabalho puxado, vai fazer hora extra, então, você tá vendo além, deixa eu preparar a comida pra isso, né? Pra amanhã. Deixa eu fazer uma comida que dá pra hoje, pra amanhã. Eu dei um exemplo bem simples aqui, mas basicamente é esse tipo de ideia. Você tá vendo lá na frente pra se preparar hoje, tá bom? E isso significa também, se você trabalha com serviços, com clientes, né? Ou até com seus colegas de trabalho, quando você tem a linha de raciocínio, você sabe qual que vai ser o outro passo, pode ser seu, ou do cliente, ou do seu colega de trabalho, você pode, então, ir adiante e preparar, ou já até dar adiantado pra pessoa o que ela ainda vai ter que fazer, entendeu? Você, com isso, você mostra o quê? Gentileza, consideração pelo outro, ou até pensamento rápido de tá imaginando já o que vai acontecer, e já tá lá com o negócio pronto, entendeu? Informação, se você sabe o que o cliente quer saber, né? Com questão de vendas, se você já sabe qual que é o desejo dele, as dúvidas dele, né? Não espera ele te perguntar, já faz uma comunicação em que ele não precise perguntar de nada, e parece, nossa, como que ele sabe, a pessoa sabia que eram essas as minhas dúvidas, ou, enfim, você causa uma boa impressão, né? E isso pode ser chamado de competência, né? A competência não é ser o fodão, não é ser o super inteligente, é cuidar das pequenas coisas, né? Que você poderia tá olhando e fazendo, né? Sem ser pedido, não esperar que venha ali a questão, a ordem, o pedido, né? Não ficar esperando de braço cruzado e já imaginar que vai vir isso e se preparar pra isso, né? Isso, aqui no Japão, em grandes empresas e com os vendedores aqui do Japão, isso daí é sinônimo de competência, é imaginar o que vai acontecer e se preparar pra isso, tá bom? Então, era isso. E a quarta dica, né? É... Eu falei misturado, mas é uma sequência da outra. Fazer além do óbvio, né? Quando você tem uma visão adiante, você se prepara melhor e você pode, tem espaço, você não tá naquela afobação correndo atrás do tempo, correndo atrás pra dar tempo de fazer a sua tarefa, você tem o que? Folga, você está tranquilo, né? Quando você já pesquisou, já tem ali uma... É... Um treinamento, já fez toda a visualização da cabeça, você tem espaço pra poder fazer além do óbvio. Pode ser adiantar o seu trabalho, ajudar, né? Fazer alguma coisa que ajude o trabalho do outro, né? Do seu colega, na sua casa também, nos seus planejamentos do dia a dia, também fazer além do óbvio. E com relação à criação de... Uma... Assim, de realização de metas, de você estar trabalhando no seu projeto, fazer além do óbvio é você estar dando passos novos e diferentes pra aquele padrão repetitivo que você já tem. Então, você está fazendo uma coisa a mais e isso é o subir as escadinhas, é o se desenvolver, é o avançar. Quando você faz algo além do óbvio, além do que foi pedido, além do que foi esperado, tá bom? então, então, é fazer um antecipamento, uma antecipação, entregue mais, tem gente que não quer entregar mais, faz só aquilo que foi mandado e olha lá, ainda vai reclamando, às vezes faz até menos só de pirraça, né? Então, se você pode dar uma informação a mais, se você pode fazer um gesto, uma ação a mais, aquilo que não lhe foi pedido, isso conta muito nos pontos com relação a você, né? Então, pense nisso, né? Tente ver onde é que você pode estar criando esse hábito de fazer além do óbvio, é no seu ambiente aí, de trabalho, no seu ambiente de atuação, tá? Nos relacionamentos, isso vai melhorar muito os relacionamentos com clientes, com colegas de trabalho, com chefes, né? Com seus amigos, amigas, enfim, antecipamento, antecipação e, então, assim, se coloque no lugar do outro, né? O que que ele ia se sentir feliz, né? De um pequeno gesto que você faz. Tá bom? É... Eu ouvi... Eu ouvi... Eu ouvi uma história, né? Assim, de que... Ouvi, não. Eu li num livro de vários desses gestos de antecipação. Um deles era carregar sempre na bolsa band-aid. Band-aid. Mesmo que a pessoa, a dona da bolsa, não esteja com nada machucado, anda sempre com band-aid. por quê? Se alguém, no lugar que ela estiver, se machucar, ela pode, né? Dar logo, assim, prontamente, sem que ninguém pergunte, ou grite, ou fique correndo atrás do band-aid, ela pode dar. Isso dá uma boa impressão, né? Esse foi um exemplo de que você pode estar multiplicando, aplicando de outras formas, formas, tá bom? É dar além do esperado, além do óbvio, né? Tá bom? Quem aqui tem alguma pergunta, ou alguma ideia que quiser compartilhar, coloque aqui nos comentários, né? E agora, eu vou falar a quinta dica. E esses hábitos, como eu coloquei no título, né? São hábitos que multiplicam a sua produtividade. Se você fica com a cabeça cheia e com aquela cobrança, né? De que tem que criar hábitos produtivos, e pensa especificamente pra cada tarefa, eu no meu trabalho, eu na minha casa, eu com outras pessoas, enfim, esses hábitos que eu falei aqui agora, os cinco, eles são hábitos raiz, que você pode aplicar em qualquer momento, em qualquer área da sua vida, tá? E quando ele vira um hábito, você vai fazer isso naturalmente, né? Então, o que que acontece? Você avança, você desliza, você caminha suave, você caminha numa boa, sem buraco na rua, sabe? Sem contratempo, sem dar, tem que dar volta e voltar de novo, porque não checou, porque não pensou além, entendeu? Ai, o estacionamento esse tá fechado, aqui tá, sei lá, não funciona mais, se você tivesse pesquisado, não ia acontecer isso, né? O trem vai vindo só daqui a meia hora, se você tivesse pesquisado, talvez você chegaria na hora certa pra pegar o trem e não ficar esperando muito, enfim. E aí, agora eu vou mandar a quinta dica. A quinta dica é anotar o que deu certo e o que não deu certo. Não é todo dia, não precisa fazer isso todo dia, se hoje o seu dia foi bom porque você de alguma maneira se preparou ou saiu do jeito que você queria, se você fez alguma coisa de diferente e isso te ajudou no seu trabalho, marca isso, não deixa passar, né? Eu falo com base aqui, no planejamento, na agenda física, mas se você não tem agenda, não tem problema, você pode praticar esses hábitos, né? Mas dá uma atenção pra, no final do dia, refletir um pouco, olha, hoje eu mandei bem, hoje deu certo porque eu fiz algo diferente, eu pesquisei ou eu olhei mais adiante, eu fiz alguma coisa além do óbvio e foi por isso que deu certo. Então, tenta ver, quando a gente escreve na agenda, a gente tem essas estatísticas, né? Porque aquilo que foi relevante no dia, seja positivo ou negativo, a gente coloca na agenda e esse é um banco de dados que eu tenho de falhas e de coisas, melhorias que eu fiz todo esse tempo, 10, 12 anos que eu estou escrevendo na agenda, então, eu já entendi meu padrão de escorregar, eu já entendi meu padrão de quando que eu tenho mais probabilidade de errar, né? Então, eu já sei mais ou menos, então, eu já fico esperta nesses momentos, né? E aí, então, eu faço uma pesquisa a mais, eu olho mais adiante pra ver se eu consigo preparar um plano B, né? Então, no final do dia, faça uma reflexão, não precisa ser de todos os dias, mas daquele dia que você mandou bem, que tudo funcionou, rolou do jeito que você queria ou naquele dia que teve uma falha, uma falha que foi até boba, um esquecimento, sabe? Mas que causou um grande problema e você está se sentindo mal, né? E talvez, aí no fundo, se sentindo uma derrota, derrotado, Porque falhou. E se você não sente nada disso, né? Também, procura ver como é que eu posso melhorar, como é que eu posso ser mais produtivo cortando ou identificando pontos que eu sempre falho. Ou, se eu melhorar nesse ponto, talvez eu possa fazer o meu trabalho com mais facilidade e ter mais resultados, né? Então, essa reflexão em dias em que acontece alguma coisa que deu muito certo ou que não deu nada certo, né? As gafes, as falhas, os escorregões que você deu, né? Elas são um importante material de dado, né? Um dado sobre você mesmo, né? Que pode te ajudar a melhorar da próxima vez, tá? Isso se chama Kaizen no método da Toyota. E tudo que eu tô falando aqui, tô falando que bem simples, né? Parece que não vale nada, mas isso está na cartilha do método da Toyota e de muitas empresas aqui do Japão para evitar erros, né? Para evitar contratempos, para não deixar o cliente insatisfeito, para ter mais produtividade. Esses são hábitos raízes, né? Básicos e que podem se multiplicar para muitos outros hábitos de produtividade. O que é produtividade? Você fazer certo o que você tem que fazer. É você fazer o que você tem que fazer sem falhas ou com o mínimo de falha possível, né? E é você estar sempre avançando, melhorando de acordo com as percepções, né? Que você tem aí das furadas que você dá, tá? Então, é isso que é levar o... Como eu posso falar? Não é que é só competência, mas levar só competência para o nível, para o outro patamar, né? Se você focar nisso, né? Nessas... Tentar desenvolver esses cinco hábitos, eles vão... É a raí de uma árvore e ela vai se ramificar, você vai ver o resultado em várias áreas da sua vida, tá bom? Vai evitar muito contratempo, muita dor de cabeça, muita... Assim, se sentir mal por ter falhado no emprego, no trabalho, enfim. Então, essas foram as cinco dicas, vou repetir aqui, cinco hábitos universais que se multiplicam e que vão te dar uma produtividade, uma melhoria no seu desempenho no trabalho, na vida particular, nos seus relacionamentos, enfim. Primeiro, duvidar de si. Antes de reclamar, antes de ir lá responder aquilo, ah, não tá aqui. Então, duvida de você. Será que eu, não sou eu que estou enganado? Enganada? Segunda dica, pesquisar antes de qualquer tarefa, qualquer trabalho, qualquer compromisso, pesquisa o que precisa ser pesquisado. Terceiro, olhar mais adiante, é fazer o plano B. E se não estiver funcionando nesse dia? E se mudou o horário? E se mudou o local? Né? E se o cliente não quiser isso? Então, deixa eu preparar um plano B. E se o cliente me perguntar isso? Então, deixa eu pesquisar sobre. E se o cliente quiser em tal lugar? Então, deixa eu ir lá primeiro pra ver como é que é. Olhar adiante. O quarto, fazer além do óbvio. Não só aquilo que foi pedido, não só aquilo que foi requisitado, não só aquilo que foi mandado. Porém, fazer algo que possa ajudar, porque no trabalho, a gente trabalha em equipe. Né? Vem a ordem, vem ali, aí você faz a sua tarefa, e você tem que mandar pra um outro departamento, pra outra pessoa, para que essa pessoa não atrase o trabalho dela, para que ela não fique com dúvidas, até no e-mail ou mensagens, mande uma mensagem, já imaginando o padrão. Se eu escrever, assim, de qualquer jeito, a pessoa não vai entendendo o que que eu tô falando. E dá muito erro de comunicação quando você tá no seu padrão mental, que é óbvio pra você, faz isso, faz isso, e aquilo outro, mas você não escreve isso, né? Bem detalhado na sua mensagem, e já manda de qualquer jeito pro outro, o outro não sabe do que você tá falando. Eu vejo muito isso, erro de comunicação, falha de comunicação, principalmente por e-mail, também, porque quem tá escrevendo, pra ele, é óbvio, está claro, mas quem vai receber, talvez não saiba do que está sendo dito, né? Então, procura fazer um e-mail, se for de trabalho, mais completo, coloca sujeito, objeto e predicado. Quem vai fazer o quê? Onde? Por quê? Quando? Enfim, né? Pra que fique claro pra outra pessoa, pra ela não ter que te mandar uma outra mensagem, te perguntando, mas o que é que tem que fazer mesmo? O que que você quis dizer com isso? Entendeu? A gente pode encurtar muito tempo de ida e volta de mensagens, só se você faz um negócio que pensando já ali, fazer além do óbvio, né? Saber, é, olhando adiante, eu queria dizer, o terceiro, é que o terceiro e o quarto são bem parecidos aqui, os hábitos, né? E isso também representa o terceiro hábito de olhar adiante e fazer, facilitar o trabalho pro outro, significa gentileza, consideração com o outro, né? Você tá ajudando, tá facilitando a vida do outro, né? Seja do seu cliente, do seu chefe, do seu colega, né? Do seu amigo, enfim. Pra que ele não precise ficar toda hora te perguntando porque ele não entendeu o que você quis dizer. O quarto é fazer além do óbvio, né? E isso também, isso vai ajudar muito também nos relacionamentos e, se você tem clientes, o grau de satisfação do seu cliente vai ser muito alto. Você vai estar deixando uma boa impressão no seu cliente, né? Uma impressão de que você é eficiente, pensa em tudo, né? Não é aquela que tem que, ai, fica toda hora falhando e passa uma insegurança para o cliente, tá bom? Fazer além do óbvio, né? Entregar mais do que o esperado, tá? E a quinta dica é anotar o que deu certo e o que deu errado. Não precisa ser todo dia, né? Nem, se hoje deu muito certo, então você escreve o que deu certo. Se hoje deu muito errado, escreve o que deu errado. Porque isso vai ser um banco de dados e você vai entender os momentos que você dá essas falhas, né? Ou o padrão que, sabe? que acontece. E o que você faz no trabalho, né? É o mesmo padrão que acontece na sua vida particular, né? É o mesmo padrão que acontece quando você se relaciona com as pessoas, tá? Pode ser de forma diferente, mas o padrão é o mesmo. Então, eu vou te dar um exemplo do que que é isso. Eu percebi que eu sempre deixava o prato, a comida, quando faltavam umas duas garfadas pra terminar, eu parava de comer. E aí, eu comecei a perceber isso, que quando o hambúrguer também, faltavam duas mordidas pra terminar, eu achava que eu tava cheia já e já largava. E aí, eu percebi que era um padrão. E também, quando falta, por exemplo, no relatório, num texto que eu tenho que escrever no computador, faltam duas linhas pra terminar, terminar, aí eu já quero dar um tempo, um break, um intervalo, eu não consigo finalizar, porque eu acho que tem um padrão assim, aí falta pouco pra terminar, deixa eu dar uma descansada aqui. E isso atrapalha, porque você perde o flow, perde o ritmo, e pra entrar, pra continuar ali o trabalho, gasta muito mais energia, você já perdeu a inspiração, ou você acaba esquecendo de mandar, de fazer, terminar logo por causa dessa parada. Foi isso que eu percebi em mim. Então, qual que foi então a minha, a solução que eu tive? A palavra-chave ou o hábito que eu criei? Terminar a tarefa. Não deixar só faltando dois parágrafos pra terminar. Não, aí eu aguento, porque eu não tô aguentando mais, mas eu aguento e vou até o fim. Aí a minha satisfação é muito maior quando eu consigo terminar, tá? E isso pode ser pras tarefas de casa também. Falta pouco pra terminar, aí eu penso em descansar, aí eu sento no sofá, aí acabou ali, entendeu? Acabou o dia, já tá na hora de fazer a janta, não dá pra terminar o que eu comecei. Então, é um padrão que se reflete em todas as áreas, todos os movimentos que eu faço. E foi por isso que eu coloquei então o hábito, eu posso dar até aqui de bônus pra vocês. o sexto hábito raiz que você pode estar criando é concluir a tarefa que você está fazendo, ir até o final. Isso vai evitar muita coisa, deixar pela metade, tá? Então, era isso que eu queria falar hoje, os cinco hábitos e mais um, o último bônus, né? Que são hábitos que vão se multiplicar pra vários outros hábitos. E se você tem esses hábitos básicos, né? Assim, como hábito mesmo que você consegue fazer com constância, você vai evitar muito erro e ainda elevar a sua produtividade, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da live, tá? Depois, quem quiser me contar o resultado, se valeu pra vocês essas dicas, me contem no direct ou nos comentários, tá bom? Eu queria agradecer pelo tempo de vocês aqui comigo na live e desejar uma ótima semana pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau.